Oi gente, tranquilo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar da New Brand, é, da série New Brand. E vou começar aqui com essa maravilha, com esse vidro lindo da linha Prestige, que é um vidro, olha aqui, é um detalhe à parte, rosinha, né? O que que parece? É um floral, é, ele é um floral sim, o Dye Perfume. Ele é um floral oriental, um floral oriental, na sua saída ele tem flor de laranjeira, Hum, maravilha esse floralzinho, gente. Ele tem flor de laranjeira na saída, no coração ele tem jasmin absoluto, no fundo rosa, cedro, patchouli e mel. Ele foi inspirado na fragrância, ele sabe, le parfum. E ele, bem que a embalagem dele, esse frasco aqui, da linha Prestige, que é uma linha mais chique, da New Brand, ele se assemelha bastante ao qual ele foi inspirado. Ele, dessa linha New Brand, não são de todos que eu gosto, mas esse é o que eu mais gosto. Tem um outro que vem no mesmo vidro que esse, que é o My Brand New Brand, que eu vou colocar aqui. Eu não tenho mais, porque eu passei pro meu pai. Eu achei a fixação dele muito pífia, muito, muito, muito volátil. Ele, o My Brand New Brand, ele é similar ao Mongerlan, mas o Mongerlan muito aguadinho, gente. Pelo amor de Deus, se quiser um Mongerlan, pega o cofre, aquele cofre branquinho do Bosticário, que é, tem uma fixação muito mais digna do que esse da New Brand, que vem numa embalagem igual a essa. Mas o Diley, diferentemente desse aqui, eu não falei nada positivo, que realmente não fixa. Esse aqui, fixa mais e projeta mais. Ele é maravilhoso. E o, esse, ele sabe, Parfum, Le Parfum, que eu tô falando, quem conhece a fragrância, ao não tiver preconceito contra tipo, e experimentar esse aqui, vai se confundir. É bem parecido, sim. Só que é uma embalagem, esse aqui vem numa embalagem mais diferenciada, mais luxuosa, de uma linha que tem uma fixa, perdão, uma concentração de essência maior. Essa linha aqui, ela foi criada pra ser mais luxuosa mesmo, pra ter uma concentração de essência maior. Muito embora, esse que eu citei, o My Brand New Brand, não tem nada de fixação maior, de concentração de essência maior. Esse sim, esse tem. Eu tirei ele na, 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 na giro ofertas. Lógico que ele é mais suave que o, o Le Parfum, que custa aí uns 400 reais. E esse aqui, eu acho que eu paguei algo em torno de 70, né? Mas ele é muito agradável. Na minha pele, ele fixou por umas 6 ou 7 horas. É um perfume mais delicado do que o seu inspirado. É lógico que esse é um dupe, né? É um contratipo, então ele vai ser mais delicadinho. Só que ele fica aí, em torno de umas 6 ou 7 horas, na minha pele, a fixação. E ele projeta por umas 2, 3 horas, sim. Gente, ele fixa, é, por esse tempo, na minha pele. É um floral, com um toque adocicado. Ele remete a algo mais delicado, sim. Mais romântico, mais perfume de princesa, tá? O mel que ele tem, é, eu sinto um mel de flores, e não um mel de abelha. Esse jasmin que ele tem, é, com essa flor de laranjeira, é, você pode sentir alguma coisa... Que ele tem uma notinha de uva, não sei, mas ele não tem nota de uva, tá? As notas dele, é, são jasmin, mel, cedro, rosa, patchouli, flor de laranjeira, né? Essas notas citadas. Mas não sei por que dá essa sensação. Ele é um floral maravilhoso, gente. Maravilhoso. Floralzinho maravilhoso. O custo-benefício disso aqui, a New Brand, a New Brand, nesse aqui, pra mim, tá de parabéns. Nesse aqui, tá? Não são todos. Nesse aqui, tá de parabéns. Ele vai ficando mais adocicado, mais luxuoso, assim, na pele. Depois você vai sentir esse mel, que são, é, mel de flores. Um jasmin doce, mel, ele me remete a mulheres românticas. É um perfume, sem dúvida, bem clássico. Quem conhece o original ao qual ele foi inspirado, que é o, ele sabe, Le Parfum, vai se confundir. Gente, então, fica a minha dica aí, da série New Brand, da série New Brand. E eu cito aqui o Diley Perfume. Cito aqui o Diley Perfume, 100ml, de uma fragrância aí que custa uns 400ml. E aqui, o custo-benefício disso. Em 70 reais, eu acho que eu paguei na ocasião. Tá bom? Essa fica, é a minha dica de um floral romântico, agradável, fresquinho e docinho. Um docinho muito gostoso. É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau, tchau.